E o Mbappé ou o Neymar? Quem é melhor? É óbvio que o Mbappé... Precisa nem te falar, né? Eu vou mostrar no vídeo que eu sou melhor. Cara, nesse momento... O Mbappé tem Copa. O Mbappé não tem chefe, porque o Neymar atrapalhou. Opa! Estão os franceses aqui, cara. Eu estou aqui com o meu time. Com o meu time. Dá licença, só. Meu time é esse time de merda aí, cara. Mas tá fechado. Mas vai ganhar desses caras hoje. Na raça. Ó. Só tapa, hein? Ale, leblê! Ale, leblê! Ale, leblê! E vocês? Esse aqui é o teu time? Esse aqui é meu time. Esse aqui é o meu time. Esse aqui é o meu time. Esse aqui é o meu time. 4-3. É nesse time que você vai postar. É nesse time que você vai postar. Você tá de brincadeira com esse time seu aí. Eu acho que a gente pode bater em francês, entendeu? A gente vai te bater em francês, entendeu? Quem que é melhor? Mbappé ou Neymar? Neymar, cara. E aí? Neymar? Ó, hoje eu vim. E aí? Mbappé. Mbappé? E você, babá? Eu? Buffon. É. Mbappé ou Neymar? Nem aí, pai. Ó, você tá fazendo o que com a camisa da França, tio? Ah, Mbappé, filho. Fora, rapaziada. Ó, o cara do jogador deu uma entregada ali na paçoca aqui, cara. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. É bom fazer o quê? Ó, vamos começar então. Qual o desafio que o senhor escolhe? Cara, o Mbappé, cara, é um ótimo batedor de pênalti. É pênalti. Ele bateu dois em final de Copa do Mundo, pipocou. Três. Eu ia falar que não é? Três. Três. O cara bateu três pênaltis, ferrou nenhum. O Mbappé aqui não sabe quantos pênaltis ele bateu. Não, mas bateu dois em jogo normal, cara. E a força que você ia falar, Neymar? Quantos pênaltis o Neymar bateu em final de Copa do Mundo? Você é o que eu falo? Quantos? Você é o que eu falo? Vambora, Jordão. Não, eu não tô vendo nenhum Mbappé aqui, tô vendo. Ele nem bateu, pipocou pra Croácia. A verdade é essa. O Tite mandou, Neymar vai primeiro, pipocou pra Croácia. Entendeu? E eu não tô vendo nenhum Mbappé aqui. Aqui, ó. E aqui temos o Cristiano Ronaldo. Ó o intruso aqui, Cristiano Ronaldo aqui. Ó o CR7, e aí? Vai lá arrumar a torneira que você quebrou lá no CR7. Vai lá arrumar a torneira que você quebrou. E ainda com a camisa do Vasco. Cuidado pra não cair, viu? Bora começar esse jogo agora, editor. Olha lá, galera. Aquilo lá que é ombriedade, cara. O Little Juvenas sacrificando, cara. E agora vamos começar, cara. É interessante. Por favor, só um minuto aqui, cara. O Mbappé nunca pipoca, cara. Não. É o primeiro a bater. Assuma a responsabilidade. É dessa forma, cara. Agora. Bolívia, Mbappé, partiu, bateu. Faço demais pra ele, cara. Ô, nenhum desses três vai, não? Vocês vão pipocar? Ah, esse aí pipoca. Esse aí, cara. Esse aí só fica no meio do gol, né? Ô, bola pra frente aí, ô senhor. E agora é ele, cara. Vira o Juvenas. Não quero impressionante esse ruim, não, cara. Esse Mbappé é de merda aí. Não tô vendo nem o Mbappé. Tô vendo três merdinhas aí que tá tentando imitar ele, cara. Vamos lá. Partiu. Que que é isso, cara? Que foda aí, cara. Cara, eu caí, entendeu? Nossa, eu nem vi isso. Ó, tá jogando psicológico em você. E agora é o Juvenas. Olha. Vai assim, Juvenas. Em Mbappé não faz nada. E agora é ele, cara? Bem, mais chegou na Nave Saudita. Em Rompé, deixa eu fazer aqui. Ô, vai lá. Que que é isso? Cara, ele foi bater assim, ó. Mais fez, Bolívia. Mais fez, cara. E agora é o Juvenas. Ó, é o seguinte. Esse cara nunca jogou em lugar nenhum, certo? Só o endereço é titular, não é o que vai ser lá. Cara, não erra porque o goleiro é ruim. Não erra porque o goleiro é ruim. Se o goleiro é legal, eu vou mostrar ele que erra. Desculpa aí, goleiro. Vira o pé assim, vai. Vira o pé assim. Eu não vou virar não, eu vou bater lá, ó. Eu falei, cara. E agora é ele, o rei das erranças, cara. O editor já se prepara pra colocar o erro aí. Seu goleiro vai lá, eu vou ganhar a prova. Não vai pensar aqui. Sem errar, mano. Sem errar aqui. Ah! É o meu pai, aô. Oh, eu quero colocar o Neymar na melhor, viu? Agora, ladinho, deu o seu político ali. Ai, ai! Cara, 1x0 para o Brasil Quem é Mbappé perto de Neymar, cara? Pelo amor de Deus, vocês queriam comparar? É o Ney, é o Ney Galera, e agora vamos para as faltas Ô, goleiro, o senhor é um fanfarrão Cara, quem é Mbappé perto de Neymar? Mbappé não tem história, entendeu? Aquela Copa do Mundo foi carregada Agora, Piro Griezmann Nunca vai fazer gol assim no Little Jair, cara Partiu Rapaziada, eu sei que vocês acham melhor, entendeu? Ô, silêncio, olha lá, os caras estão aí muito inveja É inveja, é inveja Olha lá, gente, seu invejoso, fica quieto Ninguém me escuta, entendeu? Eu vou calar todo mostrando o meu mundo E Mbappé é melhor mesmo Vai lá, vai lá, vai lá Agora, 10 e faixa Posturadíssimo Disse que vai mandar na coruja Prometeu derrubar a coruja Agora, 10 e faixa Preparado, posturado Partiu 10 e faixa Não derrubou a coruja O goleiro fez uma manobra ali Que só deu, sabe? 10 e faixa Meu Deus do céu 10 e faixa Ô, Little Pep Você não quer inverter o canto não, cara? Não, não, não É, quem inveja está na tela Agora, Little Pep Partiu Little Pep Olha Olha Eu vi o arco dela, hein? Vamos lá de novo Meu Deus do céu, cara Sensacional Ele errou o pênalti O Brasil está ganhando de 1 a 0 por causa dele Mas agora ele tem a chance de se redimir Agora Olha como o canto está aberto ali, galera Eu falei, cara Adolio Ô, não escuta o produtor, cara Olha o canto está aberto aqui, gente Ô, Babá Agora você tem a chance da redenção Vamos lá, Babá Olha Agora, olha lá, Adson Olha lá, Adi, quer falar alguma coisa aí, cara? Eu sou o Neymar A galera sabe que eu sou o Neymar Você é o prospecto do Neymar Eu sou o Calabá Partiu, Aladson Aladim Meu Deus do céu Dez e faixa Finge que não viu o gol, cara Finge, hein Que isso Que colocada que o Aladim Deu ali no Jairão, cara Seu time precisa de você, cara Olha Olha, é o cobrador oficial do Mistura, hein Inventa não, hein Inventa não Nossa Ó, 1x0 para o Brasil 1x0 para o Brasil E agora é o 3x3, ó Vamos lá, Adalio Dez e faixa organizando o seu time Vamos lá Partiu Estourou a pelota Vamos lá Já está Lirou o Pepe correndo Com ela Lirou o Pepe Na marcação Aladim já pede bola Olha Já levou na marcação Aladson Aladson 1x0 para o Brasil, hein 1x0 para Neymar Agora pisou Tocou No Juvena Vamos lá, hein Está com dez e faixa Dez e faixa com ela Dez e faixa Dez e faixa Dez e faixa no Baba Babá Escorregou ali Bate É É dez e faixa Agora, jogou Lá pelota Aladson Aladson Escorou Para o Pepe Pepe com ela Griezmann pede a bola Está o Felipe Toys ali Observando o jogo Jogou no Little Griezmann Já vai virar o jogo Little Griezmann Com ela Agora Jogou no Little Pepe Little Pepe Vai tentar no Drieb Virou o Pepe Deu o Drieb Tomou o Babá Agora o Babá Jogou o Aladson Opa Canetou ali, hein Canetou Vem com ela Tentou a caneta A bola está livre ali Está com ela Juvena Juvena toma na boa Agora o dez e faixa Fica nervoso ali Está com ela Está com ela a bola Os dois redegradiam ali Opa, mão Mão, mão Mão Agora Calma, pode cobrar a lateral Jogou Está com ela a Babá Jogou Agora Sorriso Sorriso Babá Fez a inversão O Little Pepe Sobrou na Aladson Olha a batida Cortou Bateu Gol Cê não sabe o tipo Os caras Talvez eu estou livre Não força a passe Eu faço a jogada Os caras estão forçando a passe Não adianta Toca em mim que eu resolvo Mexe a bronca nele ali Toca em mim Não precisa forçar Olha, dois a um para o Brasil, hein Estourou a pelota Agora o Little Pepe Domínio do Little Pepe Tomo está jogando esse menino, cara Está com ela, cara Agora Little Pepe Buscou a Aladson Está grismão aberto Agora Little Pepe Fez o passe Pepe Não domina Pepe Não saiu a bola Não saiu a bola Tomou agora na boa, Babá Agora Little Pepe Sobrou no 10 de faixa Agora Aladson Está com ela, Aladson Aladson Fez o confronto com Babá Nosso Mbappé ali Juvena Aladson Está com ela Jogou no Ia jogar no Lerogrisma Sobrou no sorriso Faz o contorno Sorriso Com ela Vai bater Não bateu Tirou do 10 de faixa Sorriso Olha o sorriso Tocou no Babá De um gol Defendeu o goleiro Bateu Eu falei que seria melhor Flip Toys Ele nunca faria isso Vem aqui Flip Toys Baixa a mão Tira essa camisa Que você não merece Olha o pai Pai da nossa série Tira essa camisa Que você não merece Não tocou a bola Para mim Não fica no time Já falei Cara Mostra toda a sua Liderança ali Não tocou a bola Para mim Dá a bola Para o Felipe Toys Sorriso Vem cá Você quer falar alguma coisa O que você acha Da liderança Do camisa 10 de faixa Deixa eu jogar sozinho Mais perto E agora Será que o Felipe Toys Vai ajudar o time da França A se consagrar Olha Vestiu o Felipe Toys Abraçou Nossa que encontro E agora sim Agora vai Agora Já soltou na pelota Olha o Felipe Toys Como luta Como luta Já tentou empurrar O Aladinho ali Quase que deu um tranco No Aladinho Tá o Lil Pepe com ela Lil Pepe Tentou o drible Lil Pepe Tá com ela Tomou Babá Babá com ela Agora Babá Passou Sobrou no Pepe Babá tá com ela Fica um rolo pra lá Pra lá Pra lá Pra cá Pra cá Pra lá Agora tá com ela Meu Deus do céu Babá versus Grisman Grisman na passada Jogou No 10 de faixa Brigou com Aladinho Aladinho vai estourar Saiu 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 Não vai vai Continua Continua Agora Tá com ela 10 de faixa Meu Deus do céu Tá com ela 10 de faixa Vai buscar o espaço 10 de faixa Bateu pra fora E agora O goleiro vai soltar Alapelota Libera Alapelota Filipe Toys A marcação ali Tá com ela Empurrou Aladinho ali Filipe Toys Eu ia dar falta Mas Aladinho segue o jogo Aladinho segue com o jogo ali Alapelicolato Calma Fácil posturado Aladinho Vai buscar a passada Aladson Agora Aladson Driblou Não tocou Escorregou No Lil Pepe Lil Pepe faz recuo Deu o drible No giro do Filipe Toys Olha o gol Olha o gol 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 Acabou Acabou É Brasil É Neymar Eu sabia Eu falei que o Neymar era melhor Eu não gosto de você Sabe o gol Você tá aqui Mas eu não gosto de você Ô cara O que é isso O que você faz O que você faz Olha aqui Dá um sorriso pra câmera O que me importou A maior vitória pra mim É o sorriso da criança A vontade A vontade de vencer Rapaziada Pra mim não existe vitória Do que ver uma criança chorar De felicidade Porque deixaram eu jogar no meu time É isso Que ver Eu não gosto de ver Eu não gosto de ver Mas eu não gosto de ver Eu não gosto de ver